Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, hoje eu tô aqui no CS Go Roll, esse que é um site insano, é um dos melhores sites aí pra apostar skins de CS Eu já fiz muitos vídeos nesse canal aqui no passado, jogando no CS Go Roll, inclusive eu tenho que começar já apontando pra vocês algumas coisas, o site é muito bom E além disso, se você chegar a depositar aqui no site, é só utilizar o código LUGIN pra você ganhar mais 5% de bolos no seu depósito Então se você depositar 100 reais, você vai ganhar 5% de grana, de graça, sem fazer nada, então seriam 5 reais a cada 100 de graça Se você não pegou ainda essas 3 caixas, venha e pegue, na moral, é só você colocar o código LUGIN e clicar aqui em CLEM Eu vou mostrar pra vocês algumas caixinhas aí, porque eu tenho algumas caixas que eu posso abrir aqui de graça Obviamente que tem algumas que vão dar algumas porcarias e conforme você vai subindo o seu nível no CS Go Roll, você também vai ganhando algumas coisas de graça aí que não são tão ruins No caso, eu acho que eu peguei aqui só porcaria mesmo, mas vocês têm 3 chances aí de ganhar caixas de graças, algumas skins boas Pra começar aqui no CS Go Roll, fazendo upgrades e pegar skins melhores Seguinte, aqui no CS Go Roll, antigamente eu vinha aqui na roletinha, né? Era o principal jogo que eu jogava, pegava e colocava aqui, sei lá, 10 dólares pra começar Dava uma analisada aqui no gráfico e apostava, sei lá, no vermelho Em 2 segundinhos já vai rolar E se cair no vermelho, eu ganho 2 vezes aquilo que eu coloquei, tá ligado? Safe, ganhamos, é isso, 10 dolinhos de profit Agora esse aqui é o jogo das antigas, tá ligado? Depois disso a galera começou a jogar muito Crash Só que aqui vai um aviso, tipo assim, o Crash é um dos jogos mais tensos, mano Vou jogar um Crash aqui só pra ver se a gente consegue atingir um 2x Mas cara, o Crash ele é malvado, ele é malvado, ele crashou em 1x, mano O Crash ele é malvado, mano Vamos ver se a gente acerta pelo menos aqui 2x, algo assim, um pouco pra cima Crashou no 1.04, eu não consigo jogar Crash Por isso, onde eu mais vou me divertir vai ser no unboxing Porque agora o CSGro tem um monte de caixas insanas Tem caixas de parceiros também Então, quem sabe a gente não chegue aqui um dia, é uma caixa nossa Pra isso eu preciso de muito like de vocês, apoia aí, manda um comentário bacana Que a gente pode chegar a ter uma caixa aqui, por exemplo Igual essa daqui, ó, que é a caixa do Juice A gente pode vir até a caixa do Login, mano E ó, já peguei aqui Ô louco, skit de 91 dólares Cara, eu tô nesse modo fast opening Que eu não tô entendendo direito as coisas Então, vamos dar uma segunda chance pra essa caixa Duas skinsinhas No modo devagar Vai lá Mais 47 dolinhas aqui Na caixa do YouTuber Juice Passou faca A Cafil Injector E a CZ Já tem também como dar um upgrade aqui diretamente, mano Que da hora, velho Vamos ver Upgradezinho aqui De 20% de chance Pra transformar essa CZ em uma P250 Precisa dar 100% ali pra gente conseguir Valeu Mas assim, o mais legal é que nesse site a galera pode ganhar iBuyPower Pode ganhar Titan Não é impossível Já teve aqui, mano Unboxing de Titan Dragon Lore Souvenir E o mais legal é que realmente dá pra retirar skins caras Nesse momento não tem nenhuma skin super rara Alguém deve ter retirado Mas tem aqui Butterfly Safira M9 Emerald Butterfly Emerald A gente também aparece aqui E o mais divertido aqui nesse site estão sendo as batalhas de caixas A gente já entrou aqui numa batalhazinha Só 5 dolinhos Baratinha A gente vai abrir algumas caixas Acho que 6 A gente precisa conseguir mais skins do que o cara, mano Pra gente ganhar todas as skins dele junto Começamos bem, mano Já ganhei 7 dolinhas Dolberetas É nossa Skins iguais, beleza Tudo igual Eu acho que esse cara já perdeu Ele colocou uma caixa que só vem skin de 1 centavo Que isso? Eu acho que essa caixa é tipo assim Ou você pega uma skin de 1 centavo Ou uma skin muito boa, tá ligado? E eu quase peguei outra CZ, mano Vai, outra skinzinha boa Outra skinzinha boa Pra gente ganhar Nossa, quase veio uma Dolberetas É agora, mano Se ele pegar outra skin de 1 centavo É tudo meu Beleza Beleza Ganhei Tudo meu Bom, sinceramente eu achei aquela ali meio paia Eu vou entrar em uma aqui que é mais insano Mano, são 20 skins Esse cara tá louco, velho Pra que tanta skin, cara? Mano, eu nunca vi uma batalha tão grande Então vamos pular direto pro finalzinho Eu não tô sabendo fazer a conta aqui, mano Eu acho que eu perdi já Nossa Essa daqui já deu pra mim, galera É, deu ruim, mano Deu ruim Essa batalha aqui Essa batalha aqui eu vou me esconder e vou embora Bom, talvez aqui eu tenha uma chance melhor São só 4 caixas Meu negócio é rapidinho, tá ligado? Na verdade, rapidinho ficou meio ruim Meu negócio é devagar e muito tempo Você é retardado por acaso? Ó, começando bem Minha que 10 A nova lá com o Disco Tech 10 Dolinho Essa caixa, mano Ele só coloca essas caixas porcarias, tá ligado? Nas batalhas Onde ou você pega uma porcaria Ou você pega uma skin boa Então se continuar caindo porcaria pra ele A gente já ganhou E tudo vai decidir aqui Nessa quarta skin Vamos lá Eu precisava pegar uma skin boa Pra sair um lucro aqui, mano Bom, ganhei Mas também não foi um lucro muito bom O legal é quando cai realmente Umas skins caras Nos dois lados E aí o vencedor Acaba ganhando uma grana boa, tá ligado? Porque ele leva tudo pra casa Essa aqui pode ser uma caixa Que dê coisas boas Porque é caixa de Youtuber Streamer Nossa, 45 dólares Eu acho que eu já ganhei Essa caixinha de 8 doll Me dá uma skin de 45 Não é possível que eu vou perder, tá ligado? Ele pegou uma Black Laminate Tá custando 19 dólares Tudo isso? Como assim? Ainda tamo 30 dólares na frente do cara Pegou uma skin igual a minha Que isso? Uma talon safira ali, mano Não é possível Vai Agora é só a gente conseguir uma skin Do mesmo preço que a dele Que foi o que aconteceu E a gente leva tudo pra casa, mano Que beleza 70 dólares Mas aí, na moral Eu tô curioso Eu quero ver mais uma caixinha Aqui do Juicy, mano Vai 23 dollinho Dá pra cair Ai, by power Acho que isso é muito baixo Eu sei Mas tipo assim Nada é impossível Tá ligado? Profit Essa uspiorum aqui Vamos abrir mais uma caixinha aqui Se cair alguma coisa abaixo da caixa Acho que eu já vou jogar logo no upgrade E é, realmente é o caso aqui dessa skin Nossa, mas 500 nem vale a pena Vamos de novo aqui nessa caixinha Ó, eu acho que até a Blaze aqui Seria possível de conseguir, tá ligado? Mais do que isso, mano Já é meio que impossível E se eu pegar alguma coisa Como essa uspiorum Essa injector aqui também Já é profit na caixa Que essa que é a grande ideia dessa caixa Isso aqui não foi na uspiorum, mano Ó, entrei numa batalha aqui Seis caixas Vão que vamos Vamos tentar já garantir essa aqui Logo no começo, mano Pra fazer um profit É isso, mano É aquelas caixinhas que só tem 10% de vim Coisa boa, tá ligado? A primeira coisa aqui já foi boa Agora vai continuar vindo porcaria Olha só É isso, mano É porcaria pra todo mundo Aí se der sorte Alguém vai pegar mais um itenzinho bom Hum, ele pegou Não, não é tão bom assim E essa caixinha da M4 Realmente é bem hippie, mano Bem fraquinha as skins que caem aqui nela Acho que a gente leva essa daqui pra casa Passou a Raul ali Quase foi nas imóveis, meu amigo Não me dá esse susto O que que é isso? Galera, batalha de 111 dólares Eu acho que é faca Ai, meu Deus, cara Foda de quando é uma caixa só É que é complicado Nossa, mano Nossa Perdi feio Perdi feio Manos, antes que eu perca toda a minha grana aqui Eu vou colocar a minha grana em mais duas caixinhas de youtubers Pra ver se a gente faz um profit Vai, Blaze Ai, eu vou dar power Ah, que que é isso, velho? É muito bait É bait Novamente lembrando Dá pra pegar diversas skins CS aqui nesse site Dá pra depositar com skins CS E com outros modos de depósito Com o código login Vocês ganham 5% de bônus aqui na hora de depositar E não vai perder essas três caixas grátis também Que você consegue aqui no CS Go World Com o meu código login Valeu, pessoal A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Um abraço Falou!